Olá a todos, meu nome é Dânia Fiorin Long, sou advogada especialista em direito do trabalho e direito sindical, sou professora universitária nos cursos de graduação e pós-graduação, ministrando aulas em direito individual do trabalho, direito sindical e processual do trabalho. Agora, hoje nós vimos aqui continuar o nosso curso de direito sindical, essa é a nossa terceira aula e falaremos hoje sobre negociação coletiva. Lembrando a última aula, nós falamos sobre dos sindicatos, que os sindicatos são compostos pela diretoria, é composto pelo conselho fiscal, pela assembleia, o sindicato é um sujeito de direitos e de deveres e tem como finalidade a representação de toda a categoria. O sindicato, falamos também do sistema de custeio, das contribuições sindicais, assistenciais, confederativas e associativas. Nós temos hoje aqui nos acompanhando os alunos Rebeca, Zamber e Fabiana, e passamos aqui para vocês nossa aula. Havendo dúvidas, vocês podem encaminhar e-mails para saberdireito.stf.jus.br Lembrando que quando vocês encaminharem os e-mails, não deixem de citar o nome do curso e o nome do professor. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre negociação coletiva. Quando nós falamos sobre negociação coletiva, a ideia é o quê? A ideia, ela vem da negociação entre os dois grupos, empregados de um lado e empregadores de outro. São sujeitos que são colocados para conviver juntos com interesses antagônicos. Porque se formos pensar, o que o trabalhador quer? Ele quer uma jornada menor com o trabalho, com o salário maior. E o empregador? O empregador quer uma jornada maior com o salário menor. Começa aí o antagonismo de interesses. E eles precisam conviver para que se mantenha a própria indústria, o próprio meio de produção. Esse conflito que eu trago para vocês hoje, esse estudo, eu estou tratando do conflito coletivo. Então, é o interesse, vocês observem, dos grupos, dos trabalhadores e empregadores, enquanto grupos, e não um indivíduo única e exclusivamente. Quando se fala nos conflitos coletivos, eu identifico o conflito coletivo em razão dos sujeitos, dos sujeitos enquanto grupos. Agora eu venho numa outra linha, quando a gente fala qual é as modalidades que a doutrina traz sobre a solução de conflitos. Então, eu tenho, né, havendo esse conflito, as partes precisam dirimir essa questão. Elas não podem viver a eternidade sob conflito. Tem duas formas que vai se dirimir o conflito. Vai se chegar a uma solução. A forma é através da autocomposição, ou seja, as duas partes se compõem sozinhas, ou da heterocomposição. Eles chamam um terceiro para resolver esse conflito. No caso, quando eu falo da autocomposição, essa autocomposição se formaliza através de acordos e convicções coletivas. E quando se fala da heterocomposição, ela pode se dar através do judiciário, através de uma sentença normativa, ela pode se dar através de uma arbitragem. Então, aí teríamos a heterocomposição. Alguns doutrinadores mencionam a autodefesa como forma de solução de conflitos. Eu trago aqui para vocês uma reflexão. A autodefesa, ela seria uma forma de se alcançar a solução, e não a própria solução, porque a solução se dá, por fim, na heterocomposição ou na autocomposição. A autodefesa, o exemplo que vocês conhecem, a autodefesa coletiva é a greve. E a greve, por si só, ela não soluciona, mas ela é um mecanismo para se solucionar. Diante desse contexto, quando a gente coloca a questão negocial, a questão negocial, ela é o que? Ela também é uma fonte, é um procedimento que serve como fonte das relações do ordenamento jurídico. E lembrando algumas fontes do ordenamento jurídico, nós temos a fonte legal, que vocês já conhecem, que é a nossa brasileira, que a fonte em que você se regra pelo poder estatal de legislar. Nós temos a fonte consuetudinária, que são as fontes costumeiras. Então, as regras se fazem pelos costumes. A jurisdicional, onde você tem a jurisprudência, as decisões a respeito de casos semelhantes. E, por fim, o que nós vamos tratar hoje, sobre a fonte negocial. E essa fonte negocial, ela decorre do quê? Da manifestação da vontade humana. Essa é a ideia. É aquilo, né? Como é que, o que eu quero? Qual é o meu desejo? Essa manifestação é a exteriorização da liberdade do indivíduo em manifestar a sua vontade, se contrapor a outra vontade e se chegar a um senso comum. Então, é o cidadão produzindo. Isso a gente encontra, fazendo um paralelo no direito individual, nos contratos individuais. Então, nos contratos, eu tenho a manifestação da vontade. E aqui, o que eu vou fazer? Para chegar a um senso, eu preciso primeiro iniciar esse meu pleito, esse meu pedido, que se dá pela negociação. Quando eu coloquei a negociação, se dá pela vontade, ele está refletindo o quê? Uma autonomia de vontade. Eu não estou falando aqui nos grupos. Então, aqui o Instituto é autonomia da vontade coletiva. É a expressão da coletividade do grupo, dos trabalhadores enquanto grupo. A primeira observação que se dá, quando se fala nessa autonomia de vontade coletiva, se coloca como pressuposto a ideia da equivalência dos seres coletivos. Como assim? Deixa eu esclarecer melhor. Quando eu estou tratando de um empregado que vai firmar um contrato de trabalho, ele chega para o dono de uma grande empresa, o dono da empresa chega e fala assim para ele, olha, esse contrato de trabalho, eu quero que você faça uma jornada de 10 horas, eu quero que você ganhe menos que um salário mínimo. São questões que estão fora da lei. Muitas vezes ele acaba aceitando por quê? Porque ele é hipossuficiente. Olha, você vai trabalhar sem registro. Ele aceita porque ele não tem outro emprego, porque ele é mais fraco nessa relação. Isso a gente já viu em direito material. Nós temos o quê? Em direito individual, nós temos o quê? Uma relação entre empregado e empregador e que existe uma diferença. O empregado é mais fraco na relação. Quando eu trato de sindicato, o sindicato, na manifestação da vontade dele, ele não é um hipossuficiente. O sindicato, ele está o quê? Ele está amparado pelas regras de proteção sindical. Primeiro, quando o dirigente sindical senta numa mesa de negociação, o empregador dele não vai mandar ele embora. Ele já tem essa garantia de emprego. A outra questão é que ele trouxe essa vontade do grupo como um todo. Então, não existe hipossuficiência na relação entre dois sindicatos ou sindicato de trabalhadores e empresas. O sindicato não tem um jurídico? O sindicato não tem uma estrutura econômica? Não tem dinheiro? Então, ele tem toda uma estrutura onde se observa o princípio da equivalência dos seres coletivos. O poder de ser livre. Então, o sindicato, ele tem que estar livre para poder negociar. Livre significa eu criei meu sindicato, eu vivo sem a interferência do Estado, sem a interferência dos empregadores, sem a interferência de terceiros. Então, eu posso negociar porque eu não estou dependendo ou sendo ameaçado por alguém. O outro princípio da autonomia da vontade coletiva é a existência sem intervenção estatal. Antes de 88, na década de 70, quando as negociações dos metalúrgicos eram muito intensas no ABC Paulista, os sindicatos dos metalúrgicos, salvo engano em 77, ele foi fechado por intervenção do Estado, durante uma negociação com as metalúrgicas. O que significava isso? Significa que, como eu posso negociar e reivindicar melhores condições, o Estado vem e fecha minhas portas. Então, a autonomia da vontade coletiva se expressa também nessa liberdade. E a própria lei, a Constituição Federal, reconhece no seu artigo 7º, 26, o que? Ele reconhece os acordos e convenções coletivas. Então, eu tenho não só o poder de negociar, o resultado dessa negociação é reconhecido constitucionalmente, podendo, podendo não, gerando efeitos. Além disso, o artigo 8º, 6, que nós já lemos, diz, é obrigatória a presença dos sindicatos nas negociações coletivas. Mais uma vez, eu tenho o que aqui? Eu tenho a força dos sindicatos para negociar. Lembrando que ele negocia o interesse da categoria. O interesse da categoria. Então, qual é o escopo dessa negociação? Qual é o conteúdo? A negociação, ela tem como finalidade criar novas regras para a categoria, além de melhoria das condições de trabalho e melhorias das condições sociais. Além das regras que já existem na lei. Observem bem o caput do artigo 7º da Constituição Federal. Ele diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, eu tenho ali no artigo 7º, uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Eu posso fazer um acordo coletivo, fazendo o que? Reduzindo essa jornada. Eu estou indo contra a Constituição? Não. Eu estou trazendo uma melhoria na condição. Eu pego o mínimo que tem além e vou trazendo melhorias. E as negociações, quando são feitas por categoria, vocês observam o quê? Que elas tratam de algumas especificidades. Então, algumas categorias, por exemplo, composta em sua maioria de mulheres. Qual que é o interesse? O interesse é ter uma garantia de emprego além da que a lei dispõe, sobre, para a gestante, além do que a lei dispõe. Então, enquanto uma categoria composta em sua maioria de homens, não aconteceria. Eu vou dar, não é questão de ato discriminatório, mas eu coloco, por exemplo, o sindicato dos estivadores, o pessoal que trabalha. Os estivadores é composto na maciça maioria de homens, o que não interessaria para eles uma negociação coletiva visando a estabilidade da gestante. Então, essas negociações coletivas, elas visam muito a necessidade pontual daquelas categorias que o sindicato está representando. A finalidade primordial das negociações coletivas é trazer melhoria às condições de trabalho e às condições sociais. Quando se fala, então, nas negociações coletivas, eu tenho uma estrutura dessa negociação. A estrutura, ela começa numa periodicidade anual. Então, costuma-se negociar uma vez por ano em determinada data. As categorias, elas têm uma data chamada data base. A data base é uma data em que você coloca aquele dia do ano para se firmar o que foi negociado. Então, eu tenho, por exemplo, uma categoria da indústria da confecção dia 1º de novembro. Aquele dia, eu já tenho que ter firmado a minha negociação. Ela vai se formalizar através da convenção coletiva ou do acordo coletivo. Mas a negociação, ela sempre visa o quê? Um período. Não é uma negociação para sempre. Eu negociei uma vez e acabou. Por quê? Porque as relações de trabalho são relações dinâmicas. Então, eu tenho para aquela determinada categoria, aquela data. Quando eu começo a negociar? Eu sempre começo a negociar 60 dias antes da data base. Esse é o período. Para fechar quando? Um dia antes da data base. Então, aqui eu tenho, dentro da estrutura brasileira, eu tenho sempre uma data base para cada categoria. Gravem. Então, eu tenho o quê? Uma data base e a negociação, ela se inicia 60 dias antes. E decorre durante todo esse período para ser firmado naquele dia. Na estrutura brasileira, eu tenho a interferência obrigatória do poder judiciário. Então, não tendo solução, uma autocomposição, tem-se a possibilidade do judiciário intervir através de uma ação própria, que quem entra em tração sindicato, chamada de sítio coletivo. O sítio coletivo, ele é proposto na justiça do trabalho, competência originária dos tribunais. E o judiciário, ele prolata uma sentença, essa sentença é chamada sentença normativa. Por quê? Porque ela cria regra entre as partes para aquela categoria durante um determinado prazo. Então, aqui eu tenho no Brasil o dissídio coletivo, a intervenção estatal nas negociações coletivas quando estão frustradas. As nossas negociações coletivas, elas têm um prazo. Quando a gente firma, como eu falei, ela se consolida, que a gente vai ver na próxima aula de forma mais detalhada, num instrumento normativo, que é o acordo ou a convenção coletiva. E eles têm um prazo. E durante esse prazo, eu termino o prazo e começo uma nova negociação. Como eu coloquei aqui, e também a ideia da restrição ao direito de greve. Por quê? Porque a greve, ela não é um direito absoluto. Ela tem uma regra para ser cumprida. A negociação coletiva, ela está em andamento, não sai uma autocomposição. Aí existe a possibilidade da lei de greve que a gente vai ver na última aula, quais são as regras para essa greve. Mas algo restrito, não é completamente livre. Quando se fala na negociação coletiva, eu tenho que observar alguns princípios. Os princípios que regem essa negociação coletiva. Quando eu falo em princípio, vocês sabem que os princípios são o quê? São a forma com que eu encaminho, eu vejo. Então, são aqueles fundamentos com que se desenvolve todo o instituto. Os princípios da negociação coletiva começam no princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é o princípio sempre ligado a todos os contratos. Então, quando eu sento para negociar, eu não quero destruir a parte contrária. Eu preciso nessa negociação ter minimamente boa-fé para que se saia uma composição amigável e dessa composição haja uma estabilidade nas relações. Então, como ele se espelha esse princípio? Eu recuso a negociar, eu não simplesmente recuso, eu preciso justificar essa recusa. Olha, eu não vou negociar porque agora a condição da categoria, a condição econômica da empresa ou de toda a categoria econômica está muito ruim. Eu não vou negociar porque esse dinheiro vai ser aplicado para abrir novas frentes de trabalho. prazo razoável de início e término, para que um não fique enrolando o outro até a exaustão. Havendo a negociação coletiva, a ideia de uma prática sem retaliações, olha, eu concedo, mas eu vou mandar um monte de gente embora, e evitar as dispensas dos empregados durante as negociações coletivas. Outro princípio que rege é o princípio da informação, que nessa negociação coletiva o ideal é o quê? É que se tem informações econômicas do desenvolvimento da carreira, da atividade econômica, pra quê? Pra que se possa saber se pode aumentar o piso, se não pode, o que é que eu estou negociando, se eu posso alcançar isso ou aquilo. É o princípio da informação. E o princípio, outro princípio fundamental, é o princípio da paz social. Vejam só, eu não falei pra vocês que existe o conflito entre empregado e empregador, que eles negociam pra chegar a um denominador comum? Sim. E quanto tempo dura isso? Se a periodicidade anual dura pelo menos um ano. Dura pelo menos um ano, por quê? Porque as relações e as necessidades vão mudando. E nesse ano, no meio do caminho, eu achei que foi pouco o aumento que eu negociei. Começo a negociar de novo. Posso? Não. Não, porque eu estou num período que é um período de paz social. Não há negociação. Existe, salvo se houver um motivo de força maior, uma mudança nas condições de trabalho, uma questão, assim, gritante, que me leve a uma nova negociação. Fora dos parâmetros já ditados na negociação anterior. Então, houve algo que não estava previsto. Aí, sim, eu posso abrir uma nova negociação ligada àquele aspecto. No restante, eu negociei, fechei a minha negociação naquela data base, eu fico sem negociação até 60 dias antes da próxima data base. Esse é o chamado de período de paz social. Período da harmonização, quando as partes se compõem pelo menos temporariamente. Essa é a ideia. E aí, passando sobre essa negociação coletiva, a gente traz a possibilidade da negociação. Quando nós fomos até o artigo 8º, nós vimos de uma forma genérica, eu estou falando, estou trazendo, que o sindicato deve participar das negociações coletivas. Aí, eu me encaminho até o artigo 617 da CLT. O artigo 617 da CLT, ele diz o seguinte, que os empregados de uma ou mais empresas decidindo fazer um acordo coletivo, eles vão dar ciência da resolução ao sindicato. O sindicato, não se manifestando, eles chamam em 8 dias a federação. E a federação não se manifestando, eles chamam a confederação, para que possa negociar. Então, não havendo a possibilidade do sindicato, vem a federação e vem a confederação. Então, expirado esses prazos de 8 dias, a lei diz o quê? A lei diz que esgotado o prazo, esses trabalhadores poderão negociar diretamente com os empregadores. Mas, é uma questão bem polêmica que cabe um aprofundamento nesse estudo, quanto a essa legitimidade. Quando se fala, então, nessa negociação, eu falei que a negociação, ela traz melhorias nas condições de trabalho, para o trabalhador, melhoria para toda a categoria. Falei que o escopo é essa melhoria, mas melhoria em quê? Então, vamos pegar só alguns aspectos principais do que se é negociado. Começando com os salários. Então, você tem o quê? Você negocia todo ano um aumento de salário. Por quê? Vem o que teve a inflação, vem a produtividade, vem uma melhoria econômica da empresa. Então, você traz aí um aumento salarial de um ano para o outro. Então, tem aquela cláusula que diz, os trabalhadores receberão, ele vem e reivindica, um aumento de, na negociação, um aumento de 12%. O empregador fala, não, a inflação foi de 4%. Eu vou te dar um aumento no máximo de 4%. Aí, eles vão negociar até chegar a um número comum. Ah, então, o aumento vai ser de 6%. Então, determina-se um aumento e como se faz esse cálculo. Pega de um ano para o outro, joga na data base anterior e aumenta o salário de todo esse grupo de trabalhadores. Outra questão que se discute também é o que? É o piso salarial. Então, nós temos um salário mínimo, né, que a lei determina. Só que essas categorias, já por ser mais específica e desenvolver uma atividade, elas chamam o empregador e falam, olha, o salário mínimo que a lei determina é muito pouco. Para a nossa categoria, nós, bancários, não sei quanto está o piso hoje, mas, por exemplo, receberemos no mínimo 2 mil reais. Ah, no mínimo 2 mil reais. Então, nenhum bancário pode ganhar menos que 2 mil reais. Nenhum metalúrgico pode ganhar menos que 1.500 reais. Então, esse é o salário mínimo para aquela categoria. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que se o empregador não pagar, o empregado tem direito a pedir a diferença de salário durante todo o período trabalhado. O que mais, além disso, que se é negociado? Eu tenho uma jornada de trabalho. A hora extra, vocês sabem que é no mínimo de 50%. Então, eu tenho ali uma negociação coletiva, onde eu coloco o adicional de hora extra em 70%, 100% para aquela categoria. Essa negociação, ela vai alcançar, eu faço uma negociação com os metalúrgicos. Onde eu tenho uma, nos metalúrgicos, no Distrito Federal. Aqui, eu pergunto, é 70% pela negociação coletiva. Os metalúrgicos de São Paulo teriam o mesmo direito? Não. A extensão é apenas para aquele grupo, para aquele sindicato, naquela base territorial, dentro daquela representação. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou melhorando as condições de trabalho daquele grupo específico, onde a categoria econômica tem a possibilidade de fazer maiores concessões que outras categorias. Então, seria específico para aquele grupo. E nessa negociação coletiva, a negociação coletiva em melhoria, ela sempre esteve aonde? Presente na nossa legislação, nas condições de trabalho, nas lutas dos trabalhadores, etc. Mas, nós vimos agora um novo fenômeno, que é o quê? É a flexibilização do direito do trabalho. E essa flexibilização do direito do trabalho, ela traz o quê? Ela traz uma possibilidade da negociação coletiva em prejuízo. Nossa, então, como é que acontece isso? Nós temos o quê? Primeiro, se eu olhar na lei, eu chego na lei e olho assim, eu posso reduzir o seu salário? Não. O salário é irredutível. Mas, se eu for até a Constituição Federal, eu encontro o quê? O salário é irredutível, salvo negociação coletiva. Se eu chego para o trabalhador direto e reduzo o salário dele, essa redução, ela é nula. Por quê? A ideia do hipossuficiente, ele não tem alternativa. Ele reduz o salário porque ele precisa. Ele é o mais fraco na relação. Mas, a lei, ela traz qual ideia? A ideia de um direito do trabalho mais flexibilizado, onde eu posso reduzir, através do quê? Através dos sindicatos, através dessa negociação coletiva. Essa ideia é o poder da autonomia coletiva, onde você tem a possibilidade da redução do direito, através desse fenômeno chamado flexibilização. A flexibilização, ela está expressa na Constituição Federal, no artigo 7º. Observem, no artigo 7º, o inciso 6, ele diz, os salários são irredutíveis, salvo acordo ou convenção coletiva. Quando, no inciso 14 do artigo 7º da Constituição Federal, ele dispõe que a jornada em turnos ininterruptos de revisamento será de 6 horas, salvo negociação coletiva. E, ainda, outra disposição, no inciso 26, determina aqui quanto a jornadas, que serão de, no máximo, de 6 horas, salvo negociação coletiva. Quando se tem esses dispositivos constitucionais, eu tenho o quê? Eu tenho a ideia que a lei concede, mas o sindicato, diante daquela possibilidade, pode negociar por uma condição para menos. Vamos à legislação ordinária. Observem o artigo 59 da CLT, que ele trata do acordo de compensação de horas, que a gente conhece popularmente como banco de horas. O que é o banco de horas? O banco de horas previsto no artigo 59, ele delimita, que seja através de acordos coletivos, a possibilidade da compensação da jornada. Então, eu tenho uma jornada máxima de 10 horas diárias, onde eu não pago hora extra. Eu tenho um acordo que eu posso pegar o excedente dessa jornada e compensar em outro dia de trabalho. Por que em prejuízo? Porque se ele fizesse uma jornada de 10 horas, se a jornada dele for no máximo de 8, eu teria duas horas extras com 50% de aumento. No banco, com 50% de aumento no valor da hora. E no banco de horas? No banco de horas eu não tenho essa possibilidade. E como funciona essa troca? Essa troca, ela depende da autonomia da vontade coletiva. Eu posso trocar uma hora de trabalho por uma hora de descanso. Você já viu o prejuízo. Por quê? Se a hora extra é uma hora e meia, uma por uma, é a negociação em prejuízo. Tem essa possibilidade? Está na lei. Qual que é o prazo máximo? O prazo máximo do banco de horas é de um ano, feito através de acordo coletivo. A outra previsão está no 58A da CLT. Essa redução de direitos. Ela possibilita o quê? Um contrato com jornada reduzida. Aquela jornada por tempo parcial. Como funciona isso? Você tem trabalhadores com uma jornada normal de 44 horas semanais, 220 horas mensais, em que você chama o sindicato, reduz a jornada, reduzindo a jornada semanal para 25 horas, pagando o valor do salário proporcional. Por quê? Como que isso acabou acontecendo? Foi assim, é poder do empregador sobre o empregado? Não. Isso acabou acontecendo com esse fenômeno da flexibilização. Começou numa proposta, começou através de uma negociação coletiva antes da lei, que depois se transformou em lei, em que a empresa pretendia mandar centenas de empregados embora. Determinada categoria econômica. Então, eles iam mandar um monte de empregados embora. Chamaram o sindicato e falaram assim, vamos fazer uma negociação coletiva? Chamaram para a Assembleia os trabalhadores, olha, vocês abrem mão de metade da sua jornada para que o outro trabalhador também não seja dispensado? Então, houve essa iniciativa, através da negociação coletiva, flexibilizou-se, possibilitando a continuidade da relação de emprego desses grupos específicos. Aqui, há também a redução do número de férias. A outra possibilidade vem no 476-A, que é a permissão da suspensão do contrato de trabalho visando o aperfeiçoamento profissional. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho essa possibilidade, eu tenho assim, dezenas de empregados para dispensar. Eles vão ser dispensados, vão receber as verbas recisórias, mas, ao invés disso, eu tenho a possibilidade de chamar o sindicato, suspendo o contrato deles, coloco eles para um treinamento, tenho a possibilidade ou não de pagar uma bolsa durante esse período, mas não pago as outras verbas do contrato, a empresa melhora a condição e ela traz esse trabalhador de volta. É lógico que não é assim, tão simples, a empresa pode pegar esse trabalhador e usá-lo durante o treinamento, tanto que gera nulidade esse tipo de coisa. Então, é uma regra bem determinada sobre essa flexibilização e essa possibilidade de trabalho. Outro exemplo de flexibilização vem na lei 10.101 de 2000, para trabalhos aos domingos dos trabalhadores. Então, trabalho aos domingos significa o quê? Prejuízo pessoal, com falta de convívio com a família. Então, ele traz o quê? Ele traz uma situação que traz um efetivo prejuízo para o trabalhador. Outra questão que eu quero trazer aqui para vocês, que é uma questão que se discute muito, é a questão da participação nos lucros ou resultados. Então, o que acontece? Quando você fala na PLR, na distribuição da participação nos lucros ou resultados, você diz que é uma vantagem para o trabalhador. Mas, algumas questões ideológicas dos sindicatos dizem que não. Por quê? Como funciona esse instituto da participação nos lucros previstos na lei 10.101 de 2000? Você tem o empregado com a possibilidade de receber uma participação que ela é dividida no máximo duas vezes ao ano. Então, eu não posso pagar todo mês. Se ela não reflete nas demais verbas do contrato de trabalho, no fundo de garantia, décimo terceiro, férias, etc. Se ela não reflete no décimo terceiro, nas férias, no fundo de garantia, você tem o quê? Você tem o que alguns sindicatos chamam de falsificação do salário. Então, se ele trabalhou, todo o trabalho, ele tem como contrapartida o salário. E a participação dos lucros, ela é o quê? Ela não é salário. Então, a definição dela é por negação. Você coloca a participação dos lucros não é salário. Não vai incidir qualquer verba e só incidiria o imposto de renda. Então, alguns sindicatos dizem, olha, isso daqui é o quê? É uma forma de burlar o salário. Outros dizem, não, é uma melhoria da condição de trabalho. E como é feita a negociação através dessa participação? A negociação, ela é feita aqui através dessa participação com a presença de um membro do sindicato. Mas a negociação é feita por um grupo de trabalhadores dentro da empresa, colocando-se metas. Ah, outra questão que se discute é a PLR coloca metas para o trabalho. Eu já trabalho, eu já dou minha força de trabalho, então eu tenho que trabalhar mais ainda para ganhar mais. Então, vocês veem que por vezes o que parece uma vantagem, para alguns, para outros pode parecer um prejuízo. Então, a ideia da PLR, ela entra também nessa questão sobre a flexibilização. E o pior, aí nós encontramos o quê? Dentro desse contexto, algumas questões que realmente burlam a relação. Eu pego uma PLR e passo a distribuir todo mês. Qual que é a finalidade? É melhorar a condição do trabalhador? Não. É burlar o salário. Então, aí uma negociação coletiva desse patamar, ela não é uma negociação aceita. Ela não poderia ser aceita. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma ideia que você observa que algumas negociações acabam prejudicando demais o trabalhador. E viria uma questão aqui, existe limite na autonomia da vontade coletiva? Então, eu posso negociar sem parâmetros? Não. Eu tenho que ter limites que seriam limites ligados a quê? A um que a gente chama de patamar mínimo civilizatório. Eu posso negociar a redução de salário? Posso. Posso negociar para um salário que seria um salário mínimo, plausível e não salário de miséria. Eu posso negociar questões ligadas à saúde? Exemplo. Eu faço uma negociação coletiva adicional de insalubridade. Eu concedo o adicional de insalubridade, vocês sabem que ele é de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Eu concedo um adicional de insalubridade de 50% sobre o salário mínimo e, em troca, eu retiro o EPI, o equipamento de proteção individual. Eu posso fazer isso? Não, eu não posso por quê? Porque a saúde não está à venda. A saúde não é negociada. Então, eu posso negociar jornadas de 15 horas diárias? Mas eu pago 100% de adicional de hora extra. Não, eu não posso negociar isso. Por quê? Porque jornada está ligada à saúde do trabalhador. Como? Férias. Eu abro mão das férias, tiro só 10 dias e não 30. Eu posso tirar 20 dias, posso transformar em pecúnia um terço dessas férias. Mas eu não posso ficar sem férias. Não posso ficar com menos de 20 dias. Não posso abrir mão do meu horário de almoço em troca de dinheiro. Porque está ligado à saúde do trabalhador. Tem direitos que são direitos indisponíveis. Inclusive, eu não posso negociar atos que me levam a questões discriminatórias. Por exemplo, eu crio um piso salarial para a categoria, mas para os trabalhadores até 18 anos, eu pago dois terços do valor do piso. Poderia fazer isso? Não posso fazer porque eu estou discriminando o menor. Então, existe aqui atos discriminatórios que também não me possibilitariam. Ou um acordo de compensação de horas em que eu tenho só um descanso semanal ou remunerado mensal. Isso leva à exaustão. A ideia da negociação coletiva que se traz é uma ideia que a negociação coletiva é uma troca, é uma transação. A negociação coletiva, ela não é uma renúncia de direitos. Quando se fala na flexibilização do direito do trabalho e essas disposições legais que eu trouxe aqui exemplificativamente para vocês, eu tenho o quê? Eu tenho a possibilidade de uma transação. Ah, então você quer conceder aqui para mim reduzir o meu salário? Reduz o salário. Em troca dessa redução de salário, eu quero uma garantia de emprego durante seis meses. Então, houve o quê aqui? Houve aqui nessa negociação uma transação. Essa negociação só é válida quando existe a troca. Eu reduzo e depois eu melhoro. Essa ideia da transação e da validade da negociação, ela foi refletida na primeira jornada de direito material e processual do trabalho, através do enunciado número 33. Isso que eu estou colocando para vocês é um reflexo de discussões entre o judiciário. Não é súmula, não é referência, é apenas o quê? Isso daqui é um norteamento de um novo pensamento do judiciário trabalhista nesse sentido. Mas não tem, não é súmula nem orientação jurisprudencial. A negociação coletiva não pode ser utilizada somente como instrumento para supressão de direitos, devendo sempre indicar a contrapartida concedida em troca de direito transacionado, cabendo ao magistrado a análise da adequação da negociação coletiva realizada, quando o trabalhador pleiteia em ação individual, a nulidade de cláusula convencional. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho a ideia de que a transação é fundamental. Dentro desse panorama, quando se fala numa negociação em prejuízo, ela existe no mundo real? Existe. E qual é a possibilidade de eu fazer não valer esse tipo de negociação? Quando eu encontro, quando se encontra negociações coletivas que trazem ofensa ao trabalhador, que ela vai além do permitido por lei, que transaciona direitos indisponíveis, tem-se a possibilidade de pedir a anulação ou através da própria ação individual, o reclamante entra pedindo essa nulidade, ou o que se vê muito são ações anulatórias de cláusulas em convenções ou acordos coletivos. Isso quem faz é o Ministério Público do Trabalho, que tem essa prerrogativa. A prerrogativa dessas ações também seria um dos sindicatos, mas se eles mesmos firmaram, então não teria como eles entrarem contra eles mesmos. Então, você tem o quê? Você tem a discussão no Judiciário sobre a validade das negociações em prejuízo, quando ela vai além do limite, onde o Ministério Público do Trabalho propõe essa ação e as partes são ouvidas. Uma questão que se trouxe muito em discussão sobre a negociação em prejuízo foi o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária. Então, as grandes empresas, nesses sistemas de fusões e incorporações, faziam um estudo sobre qual é o passivo da empresa e dentro desse estudo chamavam os trabalhadores e começavam a dar um valor bem alto para eles, um alto assim, 4, 5, 10 salários. Em troca disso, eles abriam mão de entrar com qualquer reclamação trabalhista. Então, você está vendo aí o que está sendo negociado nesse plano de demissão voluntária? Eu estou renunciando meu direito de acesso à justiça. E aí eu pergunto, esse direito de acesso à justiça, ele é renunciável? Não, é um direito fundamental e direitos fundamentais não se renunciam. Então, qual é o posicionamento hoje que se tem o Judiciário quanto aos planos de demissão voluntária? O que se tem hoje é que é nulo esse plano de demissão, é nulo esse acordo do PDV, esse plano de demissão voluntária. Por quê? Porque você está abrindo mão, você está renunciando a direitos que são irrenunciáveis. Dentro desse contexto, o que eu quis trazer para vocês nessa negociação coletiva foi uma negociação coletiva que ela tem sempre como fundamento uma transação e não uma renúncia de direitos. Então, nós passamos o quê? A ideia da flexibilização quando se diz o direito do trabalho é um direito engessado onde os empregadores não têm a possibilidade de diminuir, de flexibilizar? Não. O direito do trabalho é um direito que realmente possibilita, dentro das negociações coletivas, uma maior flexibilização. Mas, não é um direito que faz com que você renuncie a vários, a direitos indisponíveis e a direitos fundamentais. Então, diante desse contexto, eu gostaria de saber, vocês têm alguma dúvida? Uma questão, professora Dânia. Somente os sindicatos são legítimos para a negociação coletiva? Então, é muito interessante a sua pergunta. Por quê? Porque essa é uma polêmica que eu até cheguei a comentar, mas eu não aprofundei. Quando se fala na possibilidade de somente os sindicatos, a Constituição, ela vem e traz o quê? Ela traz que os sindicatos são, é obrigatória a presença dos sindicatos na negociação coletiva. E a CLT, como eu olhei para vocês, diz o quê? Que havendo acordos coletivos, não vindo o sindicato, vem a federação, a confederação e depois vem os próprios trabalhadores. Mas, no primeiro momento, vamos pensar na efetiva legitimidade. Não sendo sindicato ou não tendo sindicato na localidade, a federação, ela é legítima para negociar. Não tendo a federação, você negocia através da confederação. Quem não pode negociar, isso é bom destacar, são as centrais sindicais. Por quê? Porque elas não estão nessa escala de sindicato de nível superior. Então, as centrais sindicais não podem negociar. Então, quem é legítimo para negociar o sindicato? As federações, as confederações. Agora, os trabalhadores poderiam negociar sozinhos, como eu li no artigo para vocês? Muitas decisões do Judiciário Trabalhista têm dito o quê? Que sim, que podem negociar. Mas, vários doutrinadores dizem que esse artigo não foi recepcionado, pois o artigo da Constituição, ele diz que é obrigatória a presença do sindicato. Tá bom? Ok. Obrigado. Mais alguém? Professora, o negociado se sobrepõe ao legislado? Então, em 2001, hoje, o que? O negociado não se sobrepõe ao legislado. Mas, isso é importante destacar que, em 2001, teve um projeto de lei onde haveria a possibilidade do negociado se sobrepor ao legislado. E a legislação portuguesa admite, a Constituição portuguesa, o Código do Trabalho português admite que o negociado se sobreponha ao legislado. Mas, eu acho que, para a gente alcançar esse patamar, com todo o respeito e grande respeito que eu tenho a todos os sindicatos, eu acho que seria fundamental que, se houvesse a liberdade sindical, que o Brasil fosse signatário da Convenção da OIT, com a liberdade sindical, para que se pudessem crescer dentro de uma outra estrutura para que chegasse a esse ponto. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Ah, então está ótimo. Então, aqui, eu venho finalizando a minha aula e colocando o quê? Que, em resumo, a nossa aula de hoje, nós temos as entidades sindicais, sabendo que ela tem a prerrogativa em negociar em nome da categoria. A negociação é uma fonte material do direito, espelhada na autonomia da vontade coletiva e ela tem como finalidade trazer melhorias de condições para toda a categoria e também pode haver a possibilidade de uma negociação em prejuízo. Então, após o resumo dessa aula, eu quero reiterar aqui aos alunos que as dúvidas poderão ser encaminhadas para saberdireito.com.br. Quem quiser rever essas aulas pode ver através de www.youtube.com.br E gostaria também de convidar vocês para ver outros programas que são da mesma família, que estão disponíveis também no youtube.com.br Saber Direito Responde, youtube.com.br Saber Direito Debate Gostaria, por fim, de convidá-los para a próxima aula, onde falaremos sobre a formalização da negociação coletiva, que se dá através de contratos coletivos Lato Senso, Estrito Senso, Acordos e Convenções Coletivas. Até a próxima aula, então. Legenda Adriana Zanotto